Música Olá, eu sou a Kátia Salgado e estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. Requerimento do vereador Silvano Júnior do PV, pede a instalação de uma lombo-travessia na avenida Dr. Arturo Bernardes. A iniciativa atende um abaixo-assinado feito por moradores da Vila Progresso. Está acontecendo muito incidente ali na Avenida Dr. Bernardes, na altura do 888, que fica em frente ao supermercado Corrêa. Essa semana teve um abaixo-assinado com o pessoal lá, fizeram o abaixo-assinado e entregaram para esse vereador. Inclusive, em outro supermercado que fica no mesmo local, na mesma avenida, é 1237, também aconteceu um acidente grave com uma senhora de idade. E é de bom lugar, fica em frente ao supermercado. Então, aproveitando o abaixo-assinado do supermercado, que fica em frente ao supermercado Corrêa, entrei com esse requerimento e esperamos que o setor competente da URBES da Co-Engenheiro, o Carlos Pasquine, resolva esse problema para mim. Para entrar em contato com o vereador Silvano Júnior, pelo telefone 3238 1131, ou pelo e-mail silvanojr.com.br. O vereador Vitão, do Cachorrão do PMDB, questiona a Prefeitura sobre o abandono da UBS da Vila Helena. O parlamentar pede a volta do atendimento na unidade. Como vereador, a gente é a voz do povo. E veio muitas pessoas reclamar no nosso gabinete, por mensagem do WhatsApp e até mesmo na minha casa. Porque não tem mais o atendimento ali. E o prédio público está abandonado. Um prédio novo, que foi até pintado. Quando iniciaram a pintura, eu fui até lá e disse que ia voltar o atendimento ali. O posto de saúde, só no bairro da Vila Helena, atende 27 mil moradores só do Vila Helena. Só que ali tem Califórnia, Jardim Califórnia, Betânia, Ipanema Ville. Tem vários bairros, vários bairros ao derredor. E o que que acontece? Acabou o atendimento ali. Então a pessoa tem que ir, pessoa de idade, no dia de chuva, mãe que está fazendo pré-natal, que está grávida, ir até o Jardim Rodrigo. No final do Jardim Rodrigo, onde dá 5, 6, até 7 quilômetros, dependendo da distância. Então a gente pede a volta desse atendimento. E você pode ver nas imagens que a gente vai passar para vocês, o prédio lá. O prédio novo, o prédio está em boas condições. Foi pintado o prédio, agora está criando mato, daqui a pouco vão começar a quebrar vidro, vai entrar o vandalismo e vai ficar lá perdido. Então, a favor da população, atendendo esse pedido da população do Vila Helena, do Ipanema Ville, de toda a região ali, Botucatu, Califórnia. Só no Vila Helena, repito, 27 mil moradores que eram atendidos ali, que passavam pelo posto. Então a gente pede a volta do atendimento ali na UBS, pensando na saúde e pensando no ser humano. Na vaga deixada pelo agora secretário municipal Fernando Dini, o vereador Rafael Militão, do PMDB, está de volta ao Legislativo e fala sobre a retomada do trabalho na Câmara. Estamos de volta aí, graças a Deus, retornando a essa casa que tanto amo, assim como essa cidade. Os projetos continuam, vendo todos os segmentos, segurança, saúde e por aí vai. Olhando por toda Sorocaba, mas principalmente pelo Parque São Bento e região. Por isso, eu aproveito e peço para que todo município que estiver assistindo agora, me ajude a continuar trabalhando por Sorocaba, pelo Parque São Bento e região. Me ajudando a trabalhar, trazendo demanda para a gente. Eu peço para que você me coloque para trabalhar. Ligue no telefone 3238 1148 e faça com que a gente o represente, assim como a gente já fazia. E agora, dessa vez, com Deus, sempre na frente. E o vereador Wanderlei Diogo, do PRP, quer informações da Prefeitura sobre o funcionamento dos territórios jovens, que, segundo ele, estão com atividades paralisadas. O problema é as atividades que tinha, por exemplo, atividade esportiva. Eu vou falar da nossa região, por exemplo. Lá tinha capoeira, tinha dança de zumba. E hoje está sem, fica ocioso o território. Então, nós estamos cobrando da Prefeitura. Eu espero que o prefeito Crespo olhe com bons olhos, que é menina dos olhos de qualquer prefeito do território jovem, mas que realmente tem atividade, utiliza o pessoal do bairro. Não sei, arruma uma forma. A gente sabe da dificuldade, mas dificuldade, se a gente for pensar na dificuldade, ninguém trabalha. Você está assistindo o Jornal da Câmara. Vamos para um breve intervalo e já retornamos com mais informações. Jornal da Câmara Jornal da Câmara Projeto de Resolução quer criar a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Quem explica é o autor da proposta, o vereador Anselmo Neto, do PSDB. A Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, ela está sendo criada em várias câmaras municipais. Nós tivemos dia 2 de outubro agora em São José dos Campos, onde o vereador presidente da Câmara, ele também iniciou lá. É uma frente parlamentar, como o nome diz, com vários vereadores que quiserem aderir, no sentido de nós promovermos na casa debates sobre a família, sobre a vida, sobre os assuntos relacionados. Nós sentimos que hoje existe uma grande dificuldade em realmente estabelecermos o que é uma família, o que são relacionamentos familiares e todas essas questões. Inclusive projetos de leis que tramitam no âmbito municipal, estadual ou federal, que envolvem a família, muitas vezes não podem ser discutidos na casa, porque são leis federais. Mas através dessa frente parlamentar, nós poderemos discutir essas questões também no âmbito municipal. O vereador Luiz Santos, do PROS, justifica o projeto de lei que obriga os operadores de raio-x a possuírem formação específica para atuarem na função. Esse projeto, ele se originou de uma denúncia do sindicato dos radiologistas, apontando o risco que em Sorocaba, a instrumentalização dos equipamentos, a operacionalização dos equipamentos para o tratamento quimioterápico, de raio-x, e todos esses que usam essa radiação ionizante, como se chama, estariam também sendo operados por pessoas inabilitadas para isso, que não fizeram o curso adequado para a utilização desses equipamentos. Então, criamos, com base nisso, chamamos uma audiência pública para que os dois lados pudessem apresentar suas razões. Só apareceram os que estavam denunciando e, em razão disso, foram apresentadas mais algumas melhorias no projeto que trouxemos para cá, como uma forma de prevenção e de proteção da nossa população, inclusive, para que cada um fique na sua área. Quem fez curso para uma determinada produção fique naquela área, mas que não seja usado por conta da artimanha dos laboratórios de querem pagar menos para os profissionais, prejudicando a outra categoria. Então, nós estamos trabalhando isso e esperamos que seja aprovado aqui na casa, de maneira que se regulamente essa condição e essa situação, prevenindo, inclusive, maiores danos para a população pela operacionalização desses equipamentos por pessoas não habilitadas. Estamos trabalhando pelo cuidado da saúde da nossa população e esse projeto vem reforçar esse tipo de atitude e de ações que sempre tivemos. Ao lado do diretor da Santa Casa, a vereadora Yara Bernardi, do PT, participou de audiência com o ministro da Saúde, com o objetivo de solicitar recursos para a entidade. A parlamentar faz um resumo da visita. Eu tenho acompanhado a discussão sobre o atendimento de oncologia desde que eu era deputada, até 2014. A vinda dos aparelhos para Sorocaba, os aceleradores lineares. Eu tinha pedido agora como vereadora, eu não queria deixar esse assunto absolutamente parado. Continuei, mesmo não sendo vereadora e agora como vereadora, acompanhando esse tema, essa tragédia que é o atendimento aos pacientes oncológicos em Sorocaba. E pedi uma audiência ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, para tratar desse tema de Sorocaba, que é impossível uma região como a nossa, uma cidade como a nossa, não ter atendimento de radioterapia. Os pacientes têm que ser mandados para fora de Sorocaba. Pedi audiência e após, inclusive, o ministro marcou para essa terça-feira que se passou. E eu convidei o padre Flávio, que agora está dirigindo a Santa Casa, que veio até a Câmara, que mostrou pela primeira vez, um dirigente da Santa Casa veio até aqui e mostrou a realidade daquela instituição. Todas as vezes que nós recebemos aqui na Câmara dirigentes da Santa Casa foi para pedir recurso. E nunca esses recursos se traduziram em melhorias para o atendimento dos pacientes na Santa Casa. E o padre Flávio foi muito sincero e transparente com a situação que ele encontrou na Santa Casa. Foi comigo, foi uma ida ao ministério muito positiva. Liberação de recursos, cerca de 2 milhões para a troca de aparelhos na Santa Casa. Aparelhos que o próprio padre Flávio mostrou nesta Câmara, velhos, quebrados, que podem impedir cirurgias, que podem paralisar a Santa Casa quando quebrarem. E o Ministério da Saúde já confirmou que até o início de novembro virá para cá uma engenheira da área hospitalar, para fazer o levantamento dos aparelhos que a Santa Casa precisa, até o valor de 2 milhões para serem trocados. Acho muito positivo para a Sorocaba. E também que os dois aceleradores lineares, que são aparelhos modernos, os mais modernos do mundo, para a radioterapia, acho que até o início do ano que vem será implantado na Santa Casa, e o outro na construção da estrutura da Casa Mata no conjunto hospitalar. Então teremos dois. E os pacientes não precisarão ir para um tratamento, passarem todo tipo de necessidade e dificuldades fora de Sorocaba. O projeto de lei do vereador Hudson Pessini, do PMDB, quer criar indicadores de desempenho, para que a população possa avaliar a qualidade dos serviços públicos municipais. Nós, vereadores, aliás a grande maioria dos vereadores, e também as pessoas que ocupam o cargo de primeiro escalão da prefeitura, não se utilizam no serviço público. Então eles não sabem e não podem opinar com propriedade de como está a satisfação do munícipe com relação a esses serviços, com relação a saúde, transporte, educação, limpeza urbana. Tudo isso, quem sabe, é a população. E esse projeto de lei, na verdade, coloca isso transparente, dá voz à população, para que ela denota se está bom ou ruim o serviço que ela paga. Paga e paga caro. Então ela tem direito de ser ouvida. Esse projeto foi colocado aqui, infelizmente, com uma emenda da vereadora Sintra de Almeida, protelou, tirou ele de pauta e protelou para que ele entre em execução daqui a um ano. É um absurdo. Eu não sou obrigado a concordar, mas é o direito dela. Então vamos respeitar e vamos devolver ele na pauta, mas derrubar a emenda. E o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Manga, do DEM, apresenta projeto de lei para garantir a segurança de crianças recém-nascidas nos hospitais de Sorocaba. Nós protocolamos um projeto de lei que obriga os hospitais a fornecer uma pulseirinha de identificação para os recém-nascidos. Temos visto em todo o Brasil casos de crianças que são trocadas na maternidade. Isso é um absurdo que nós não podemos admitir. Pelo menos em Sorocaba, não. Então, essa discussão vai para o plenário nos próximos dias. Eu vou contar com o apoio dos vereadores. Vereadoras, tenho certeza que mais esse benefício para as mamães, para as futuras mamães aí, e para as novas crianças que estão chegando, não correr nenhum tipo de risco. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238-1132. Conte sempre comigo. O nosso jornal fica por aqui. Nós voltamos com uma nova edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da TV Câmara pelos canais 61.3 da TV Digital, pela NET e pela Vivo. Acesse também os nossos canais de comunicação na internet, pelo site www.camarasorocaba.sp.gov.br, pelo Facebook e também pelo YouTube. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.